E a partir da próxima sexta-feira começa a valer a autorização para o reajuste nos preços dos medicamentos. O aumento deve ficar em torno dos 10%. Semana de movimento em alta nas farmácias. Essa drogaria de Salvador tem uma estratégia para não repassar o aumento para os clientes, pelo menos por uns dois meses. Eu aumento meu estoque. Os produtos que mais vendem, que mais saem, eu só vou aumentando depois, quando for repondo. Nessa sexta-feira, entra em vigor a autorização para o reajuste nos preços dos remédios no país. O percentual de aumento máximo ainda não foi anunciado oficialmente. Mas, segundo cálculos, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos deve ficar em 10,89%. O índice leva em conta a inflação e também os custos de insumos usados pelos fabricantes. Para 80% dos consumidores, o preço é determinante na escolha da farmácia. E para economizar, muitos correm para estocar remédios antes do reajuste. Mas é necessário alguns cuidados. A armazenagem do produto deve se manter longe da luz, do calor e da umidade. Nunca aguardar nos banheiros de casa e observar bastante a validade dos produtos. Gerlúcia toma medicamentos para pressão alta, diabetes e ainda para o estômago. E bem que a aposentada gostaria que existisse remédio para problemas no orçamento, já que ela gasta cerca de 500 reais por mês na farmácia. Tanto dali, um aumento daqui, um aumento daqui, no cômputo geral, fica quanto? Fica muito.